Prepara a dentadura aí, se liga que a gente vai fazer esse torresminho crocante na churrasqueira sem uma gota de óleo, não precisa fritar, olha só a crocância. Primeiro você tem que trabalhar uma barriga, uma peça de qualidade, eu tô usando aqui uma barriga já enrolada lá do Emporio Novilho aqui de Campinas. E aí eu vou levar ela ali pro segundo andar da minha churrasqueira virando de vez em quando até ela ficar assim ó, dá só uma olhada. Super crocante né? Só que como ela tá enroladinha, o miolo dela ainda vai tá bem cru, então a gente vai cortar em rodelinhas e voltar ali pra churrasqueira pra terminar de cozinhar. Se você preferir, você pode fritar, ele vai ficar mais pipocadão assim, mas eu prefiro sem fritar porque eu acho que a barriga já tem gordura demais e dá só uma olhada na crocância disso aí, pelo amor de Deus meus amigos. Aí é só fatiar, jogar um limãozinho e tchau, obrigado! E aí é só fatiar, jogar um limãozinho e tchau! E aí é só fatiar, jogar um limãozinho e tchau!